Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a roupinha que ele vai usar, uma das roupinhas que o meu filhário vai usar eu comprei esse conjuntinho aqui pra ele ficar na festa e depois na hora do parabéns a gente vai botar nele a roupinha do mágico a do mágico ainda não tá pronta, assim que estiver pronto eu gravo o videozinho pra mostrar pra vocês e esse aqui é o conjuntinho que eu comprei pra poder usar durante a festa eu vou fazer esse vídeo rapidinho porque as coisas estão chegando e pra não perder nenhum detalhe eu vou fazer assim mesmo um pedaço dessa roupinha, quando chegar eu gravo o outro pra poder não esquecer e eu já também já vou dar pra mãe dele porque aqui em casa no ateliê já tem muita coisa, muita bagunça então tudo que eu já tô comprando, já tô pegando dele, eu já tô gravando pra poder já mandar pra ela então vamos lá pra mostrar pra vocês esse conjuntinho ele vem com uma gravatinha, ó, vermelhinha vem com um suspensório, ó, um suspensóriozinho infantil aí vem com essa blusinha, ó, a blusinhazinha social todo no detalhezinho de circo, ó, um aninho que eu peguei e vem essa bermudinha aqui, socialzinha também, vermelhinha ela é de elásticozinho, tem um regulador aqui dentro pro tamanho, ó, socialzinha com duas bolsinhas atrás bem bonitinho então é a bermudinha com a blusinha social é, o suspensóriozinho e a gravatinha então assim vai ficar a roupinha que ele vai ficar na festa e depois, na hora do parabéns, a gente vai botar a roupinha do mágico que eu também mandei fazer pra, pra hora do parabéns, tirar foto e tal e eu também devo fazer o ensaio dele com algumas fotos com a roupa do mágico e algumas com suspensório, a gravatinha com mais coisas mas no dia também que eu for fazer o ensaio dele do Smash Cake essas coisas eu também vou gravando tudo pra vocês, ok? então, essa é a roupinha que ele vai ficar durante a festinha e depois, assim que chegar a do mágico eu mostro pra vocês também, ok? essa roupinha eu comprei na lojinha aqui mesmo, na minha cidade é, o nome, o nome é Atelier Top Baby ela vem desse modelinho aqui tem de todos os temas tem mundo pita tem super heróis tem mic, mic safari, um monte aí no caso muda só a blusinha e a corzinha da bermuda, do suspensório e da gravatinha mas tem todos os temas qualquer coisa, se vocês quiserem informação eu tenho o Facebook, tenho a página ela envia também e eu passo pra vocês, ok? então, esse vídeo foi rapidinho espero que vocês estejam gostando dos preparativos aí continue acompanhando porque tem muito mais vídeo, ok? não esqueçam de curtir de se inscrever no canal de compartilhar esse vídeo e ativar o sininho de notificações, ok? beijinho e tchau, tchau 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 tchau